Hoje eu vou evoluir o meu bebê pro bebê mais forte do mundo, o bebê Hulk Só que pra isso eu vou ter que comer esse sorvete aqui Aquele que chegar no meu carro congelado lá embaixo pro primeiro Vai ganhar um sorvete de graça e se tornar o bebê Hulk Vão! Ai meu Deus, eu vou ir! Não, não, não! Sai bebê! Sai bebê! Sai bebê! O bebê arrancou antes! Não, não! O bebê arrancou antes! Ô bebê, peraí, peraí! Não! Ih, viu, viu? Cê caiu, cê caiu, cê caiu! Ai, 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 ninguém manda! Não tenho esperado a hora da arrancada Caiu, já perdeu! Ó, não caiu ainda! Tô firme e forte! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! A gente vai chegar lá naquele trunk! A gente vai chegar e vai conseguir o sorvete! Dá licença! Dá licença, mão de pedra! Eu não passei cola na bunda! Por mais que você ache que eu passei cola na bunda Eu não passei cola na bunda porque eu tô... Eu sei, eu manjo, eu manjo em direção! Vai, 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 vai pra baixo! Vai pra baixo, vai pra baixo! Quase, tô quase, tô quase chegando! Tô chegando! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Vai, 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 vai! Vai logo! Franklin, quem está falando aqui, Franklin? Muito bem! Temos o nosso ganhador! Parabéns, meu caro! Toma aqui seu sorvete! Ô, isso doeu, tá! Eita! Minha mão tá verde... Não, não, não! Mas eu não quero só minha mão verde, ô senhor do sorvete! Eu quero eu, Hulk! Pra isso, eu tenho que falar com o chefe! Tá ali dentro! Só que ele tá dormindo, você vai ter que acordar ele! Hulk! Hulk! Não, Hulk! Acorda! Você tem que acordar, Hulk! Você tem que acordar, por favor! Eu preciso falar com você! Por favor, acorda! Eu preciso de você, Hulk! Ah, me deixa dormir! Me deixa dormir! Ah, mas eu não vou te deixar dormir, não! Eu não vou te deixar dormir, não! Eu vou fazer uma coisa aqui, você vai acordar! O que é que eu tô fazendo com o carro? Para! Não, não, não! Você vai acordar! Levanta! Levanta daí! Vamos! Vamos! Chispem vocês na minha frente! Chispem! Chispem! Eu vou tacar esse carro aqui e ele vai acordar! Calma aí! Calma aí! Eu vou passar por aqui embaixo! Aqui embaixo! Ai! Ai, ai, ai! Isso tá doendo! Isso tá doendo! Mas tá cabendo eu! Tá cabendo eu! Isso que importa! Tá cabendo eu! Ô, Hulk! Acorda! Acorda agora! Acorda! Ah! Eu socorro! Vamos! Você vai cair na água e você vai se afogar! Não, não! Me afogar não! Me afogar não! Acordei! Vou acordar! Cuidado! Quem é você, criança? Que estragou todo o meu carro de sorvete! Posso saber? Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Você me acordou, eu não quero falar por quê! Não! Você vai ficar bravo comigo! Não, não, não! Não quero não! Volta aqui! Eu tô falando pra você falar o que você quer! Eu só queria me transformar no bebê Hulk mais forte do mundo e pra isso eu preciso de outros sorvetes! Só isso! Então vem cá! Eu vou te dar! Não! Você tá me trolando! Não! Eu tô falando sério! Eu vou te dar porque eu quero ver o bebê Hulk! Vem cá! Por favor! Ele tá com uma carinha de tão mansinho! Eu acho que eu vou tentar! Porque vai que o que ele esteja na mão é sorvete, né? Ô, Hulk! Eu quero esse negócio aí que você tem na mão! Tirei o sorvete do bolso e você veio, né, criança? Toma seu sorvete! A minha perna ficou verde! Hulk, por favor! Eu preciso de mais sorvete! Cara, os sorvetes estão derretendo! Tem muito sal! A gente precisa ir pra um lugar mais frio! Vem comigo! Estamos chegando! Estamos chegando no ponto mais alto e mais gelado que a gente tem! É exatamente aqui! Pode descer, rapaz! Ai, a gente chegou! Eu nem acredito! Cadê o... Ah, ah! Me dá, por favor! Me dá o sorvete! Por favor! Me dá o sorvete! Agora que a gente tá no frio! Por favor! Por favor! Por favor! Se segura, rapaz! Se segura que eu vou jogar! Ah! O sorvete tá derretendo! Como assim derretendo? Por favor! Eu quero sorvete! Você explodiu o nosso carro! Olha o que você fez com o nosso carro! Hulk, sai daqui! Sai daqui! Você tá derretendo todo o gelo! Você tá derretendo tudo! Você vai estragar tudo, cara! Eu quero sorvete! Eu só saio daqui com sorvete! Sorvete! Você acalma, garoto! Você acalma! Eu vou dar o sorvete pra ele, porque senão ele não vai parar! Sonic de fogo! Olha aqui pra mim! Você vai me dar o sorvete? Exatamente, Sonic de fogo! Toma seu sorvete! Hum... Eu fiquei geladinho! Eu amo sorvete! Cada um que me aparece... Não, não, não cai! Ai, ele derreteu todo o sorvete! Ai, ele derreteu todo o gelo! Que merda! Não! Eu vou te salvar! Pronto! Tô aqui! Tô aqui pra te salvar! Lá! Calma aí, calma aí, calma aí! Eu te salvo! Quem vai ter que te salvar? Sou eu! Espera aí, criança! Antes deixa eu arrumar o nosso carro! Calma aí, calma aí, calma aí! Vem cá, calma! Ai, agora sim! Tô, tua vez! Ai, agora eu tô com meus bracinhos! Mas, ó, Hulk, por que os meus bracinhos estão mais verdes que você? Eu acho que você não sabe qual o segredo do nosso sorvete do Hulk! Não sei mesmo! Encontre três coisas verdes! Encoste nelas e eu te dou o próximo sorvete! Não, eu quero saber o segredo! Encontre três coisas verdes, encoste nelas e volte aqui! Tá! Vou encontrar... Já tô vendo uma lá no fundo! Aqui também tem uma, né? Essa aqui é verde! Vamos ver se conta! Não contou, não! Aqui tem uma coisa verde! Eu vou encostar, eu vou encostar! Aqui tem duas coisas verdes, na verdade! Vou encostar! Vou encostar! Vai encostar logo! Meu Deus, eu não consigo encostar! Não! Isso aqui é troll! Troll! Sacanagem! Eu não consigo encostar na coisa verde! Não é possível! Não é possível! Não! Não, aqui tem uma coisa verde! Pronto! Ah, encostei! Pronto! Deu certo! Um deu certo! Um deu certo! Aqui tem outra coisa verde! Isso aqui é verde! E não é não! Porque não deu certo não! Mais uma coisa verde! Achei outra coisa verde! A placa! A placa! A placa! A placa! A placa! Ai! Pronto! Pronto! Vou encostar na placa! Encontrei! Valeu! Valeu, 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 valeu! Só mais um! Só mais um precisou! Aqui! Isso daqui! Isso daqui! Valeu! Eu também! Isso! 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 Eu tô montando o Hulk! Tem mais uma aqui! Peraí! Deixa eu... Eu não sei se vai... Mas deixa eu encostar! Vai! Vai, 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 vai! Ih! Essa aqui não deu! Acho que foi por isso que ele falou três coisas verdes, né? Pronto! Encostei em três coisas verdes, Hulk! E agora? Ai, desculpa! Agora você tá com energia suficiente pra produzir o seu sorvete! Entra aqui dentro do carro! Eu vou produzir o meu próprio sorvete? Peraí! Vou entrar! Tô aqui dentro! Tem uns negócios de máquina de sorvete aqui dentro! Exatamente! Encosta nela que vai sair o seu sorvete! É sério isso? Vou encostar nela, vou encostar nela... Ah! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Hulk! Eu fiz o meu sorvete! Olha aqui! O meu sorvete de pirulito! Boa! Agora coma! Tô ficando todo verde! Não, mas Hulk, eu quero ficar grandão e forte igual você! Igual o bebê Hulk grandão forte! Pra você ficar forte, você precisa de um ingrediente especial! Mas toma sorvete! Eita, pega! Eu virei uma alface toda verde! Ai! Deve ser aquelas pessoas ali! Oi, pessoal! Tudo bem? Desculpa atrapalhar vocês aí no que vocês estão fazendo! Ai! Mas eu vi que vocês são verdes e... Tiveram algumas coisas da cidade que deixaram de ser verdes! Eu preciso saber se... É... Vocês sabem o que aconteceu? Vocês viram alguma coisa? A gente não viu nada, não! É... Eu sou o prefeito da cidade e eu prezo muito pelas cores na minha cidade, sabe? E... De repente... Algumas coisas ficaram cinzas! Ô, Hulk! Resolve você, Hulk! Olha, seu prefeito! A gente só tá fazendo umas bolas de neve aqui! Está certo! Está certo! Desculpa incomodar vocês dois! É que vocês são novatos na cidade! Nunca vi vocês! E estão verdes! Enfim! Pedro! O quê, chefe? Eu preciso é que você fique de olho em dois caras verdes em cima do morro! Fabrício, chefe! Eu vou ficar de olhos nele, sim! Ô, Hulk, não é por nada não, mas acho melhor a gente ir embora! Não, cara! Pra você ficar forte, você precisa antes disso daqui, ó! Eita, pega! Que eu gostei disso! Tá, mas isso tá meio esquisito porque meu corpinho tá pequenininho e minha cabeça tá gigante! É isso que a gente vai arrumar agora! Entra no carro! Vamos! Vem! Por que a gente tá olhando pra esse lugar se não tem nada aqui, Hulk? Não tem nada porque você tá sem óculos, cara! Bota esse óculos aqui, ó! É só com óculos que eu consigo ver essa loja aqui? Ela é secreta? Que massa! Eu não sabia que isso existia, não! Ô, tio, tio! Eu quero... ficar forte! Nessa máquina aqui, você vai apertar o botão Y, Z e daí você vai ficar forte, entendeu? Botão Y e botão Z! Eu fiquei forte e colorido! E agora eu consigo enxergar vocês normal! Sem... Sem tá com óculos! Ah! Deu certo! Bem! Tô muito feliz de tu chegar até aqui! Se inscreve e deixa teu comentário! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!